O Sérgio Besset mandou alguns dados alarmantes na sua palestra aqui nessa semana de meio ambiente. Ele falou que dificilmente a gente vai conseguir impedir que a temperatura global avance menos de 2 graus nesse século, que é a meta. Ele falou também que o acordo de meio ambiente conseguido em novembro não deve ser tão útil assim, porque ele foi feito só com metas voluntárias dos países e mesmo se todas essas metas foram cumpridas, mas a estimativa é que a temperatura suba 2,7 graus, bem acima da meta. Ele falou também, outro dado surpreendente, que ele estima que vão haver 300 milhões de imigrantes climáticos no mundo e que o Brasil deve receber dezenas de milhões deles. Para falar sobre tudo isso, a gente vai conversar com o professor aqui do Departamento de Geografia e diretor do Conselho Internacional do Meio Ambiente, Luiz Felipe Danás. Obrigado por falar tão lógico. Essa estimativa de dezenas de milhões de imigrantes ambientais é muito surpreendente naquilo que o senhor quer dizer. Olha, não é surpreendente. Não é surpreendente, pessoal, você identificar os países onde você vai ter efeitos mais drásticos, menos que mais. No meio ambiente, são países muito populares, econômica, social. Então, é uma mera consequência, é uma previsão bastante plausível, não é um artigo, é uma conclusão concreta. São operações, são operações muito frágeis, são operações de um motor que eu ficar e vão ter que lidar. E essa meta de 2 graus de aumento de temperatura nesse século, ele falou que é praticamente inatingível, o senhor concorda? Olha, meu primeiro é que o senhor concorda, nem ele. Então, isso é um consenso acadêmico, científico, probabilístico. Então, isso é uma vertente que é um pouco complexo, você se sente comigo. Aí, a opinião pessoal é um pouco importante, né? O que vale são tendências reais. Então, o grau de tecnologia que a gente tem hoje permite você ter noções concretas desse tipo de tendência. Então, eu concordo com você, eu concordo com o cientificador. Agora, ele falou que apesar dessa previsão, há saídas não muito fáceis, pelo contrário, muito difíceis, que exigem mudança cultural grande, mudança dos nossos hábitos. Mas seria alguma dessas mudanças necessárias? Olha, eu tenho que botar isso em forma, né? Quer dizer, o conceito que a gente tem com o planeta e não com o aglomerado de países, de culturas, é a primeira coisa. O que a gente está falando, na verdade, é de um problema de humanidade muito maior de qualquer território. Atual. Então, a questão de como estados, eles estão falando de cultura, eles estão falando de cultura, eles estão falando de cultura, eles estão falando de China. E nem tem um pouco de conélite, eles estão falando.